Essa hora aí a Paulie ainda tá dormindo. Ela parece um gato. Minha honra! Ele vai descer. Vai ser a melhor pegadinha de todas. Que merda cê tava fazendo? Não, aconteceu nada. Foi tudo culpa do Benjo. Oh, oh, não tem nada a ver não. Cala a boca, Paulie. Eu vou em busca de alguns pedaços do pistola. Até logo, Maíra. Não, não. Você não vai se vestir assim, Ned. Assim tá o melhor! Naí, sim. Acabou mesmo, bebê.